Música No novo álbum da Xuxa tudo é festa e alegria Tô de bem com a vida é bem humorado, super dançante e tem um repertório que vai aprontar muita farra e diversão Ixi, é no novo disco, Tô de bem com a vida Tem roupa ruim, tem peteca E tem jujajá Pode apostar, pode valer, a vida é tudo o que você quiser Pode esperar, você vai ver, como dá sorte o nosso futuro até Pode apostar, pode valer, a vida é tudo o que você quiser Pode esperar, você vai ver, como dá sorte o nosso futuro até Tem caravela de Cabral Tem carnajusta E tem brincar de rimar A cor, cor, que gozado É não leve a mal, a rima brincadeira Tem, 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 tem brincar também Se rimar com o nome que é pessoa A Doracea tem a cara de estreléia A Tatiana tem cabeça de banana A Vanessa tem a cara de travessa O Ari tem a cara de sanguí Tô de bem com a vida O novo álbum da Rainha dos Baixinhos Traz 14 canções recheadas de alegria e diversão Entre elas, a faixa título Tô de bem com a vida 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 Os lançamentos mais divertidos do mundo da música você confere aqui no Clique Musical. Até o próximo, hein? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho